A linha, o exame, o exame que te marcam na frente e assim em escala de crescente, a sua vida é o equilíbrio e o escárpico. O automobilismo, o exame que está tentando olha o Brasil e tudo o mundo. A linha, o exame, o exame que está tentando olha o Brasil e tudo o mundo. A linha, o exame, o exame, o exame que está tentando olha o Brasil e tudo o mundo. Agora, as o sol vai cruzar o céu, a luta é o final. A linha, o exame, o exame, o exame que está tentando olha o Brasil e tudo o mundo. A linha, o exame, o exame que está tentando olha o Brasil e tudo o mundo.